Olha, agora a gente vai voltar a falar com o Carmo Neto, só que agora ao vivo, para falar de uma tragédia. Na manhã de hoje, duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida após a colisão de duas motocicletas. Esse acidente aconteceu lá no município de Bocaina e ele vai trazer ao vivo as últimas informações a respeito dessa colisão que, infelizmente, ocasionou em vítimas fatais. Carmo Neto, boa tarde para você novamente. Boa tarde, Geandra. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Jornal de Picos. Este acidente trágico aconteceu na PI-238, que liga os municípios de Bocaina e São João da Canabrava. Olha, este acidente aconteceu precisamente em um trecho, conhecido popularmente como Curva da Viola, que fica no entroncamento das vias que ligam esses dois municípios e também da PI, que dá acesso à barragem de Bocaina. Um acidente triste e lamentável envolvendo duas motocicletas e três pessoas, inclusive um pai e um filho. As vítimas foram identificadas como Willem, um jovem professor que reside no povoado Bizerro, e também um homem conhecido como Chico de Eusébio, da localidade Sul Suarana. Esses foram os dois homens que morreram imediatamente no local em que as duas motocicletas colidiram. E olha, já uma terceira pessoa identificada apenas como Rodrigo, que é filho do homem que morreu neste acidente, conhecido como Chico de Eusébio, ficou gravemente ferido, foi socorrido pelo SAMU e trazido para o Hospital Regional de Picos, onde se encontra internado em estado grave. Olha, o local que ocorreu este acidente apresenta pouca visibilidade, falta de acostamento pela invasão da vegetação que fica próxima à rodovia. A nossa produção entrou em contato com a Polícia Militar para trazer mais detalhes sobre a dinâmica deste acidente, mas até este momento a Polícia Militar não deu retorno. A gente vai seguir apurando este trágico acidente entre duas motocicletas que culminou na morte de dois homens e um jovem também internado em estado grave. Eu volto com você, Geandra.